Difícil dizer, realmente ele deixou praticamente tudo equacionado, todos os dados resolvidos, inclusive algumas observações sobre os atletas, mas pediu para aguardar até quarta-feira. Agora, qual é a razão disso, eu não sei. Hoje o Bahia tem uma base boa, o que a gente vai fazer é aproveitar mais jogadores da base, que o processo de reconstrução passa por aí. A tendência é que nós venhamos a ficar com grande parte do grupo, acrescido de alguns jogadores da base, no mínimo oito, com alguns que já estão e mais outros que vão se incorporar, e vão para o mercado buscar jogadores pontuais para posições que a gente tenha uma carência maior. O Jobs não é que não deu certo, ele deu muito certo. O problema do Jobs não foi dentro do campo, o problema do Jobs foi fora do campo. Vamos dizer que ele não deu certo, porque ele deu muito certo. O Carlos Alberto, lamentavelmente, teve uma sequência de contosões que prejudicaram bastante, mas ninguém pode manchar um passado recente de um atleta como o Carlos Alberto. A gente tem que acreditar sempre. O Bahia não tem como fugir muito do que tem hoje. A gente tem que ajustar dentro do que existe hoje, fazendo uma reengenharia financeira para poder montar esse grupo dentro de um patamar parecido com o que a gente tem hoje de custo. Quando seria? Ah, difícil. Isso é uma coisa muito interna. Marcelo Lomba. Eu também não gostaria que ele ficasse aqui só até maio. Queria muito que ele ficasse aqui até dezembro. Se ele conversou com você e falou isso, o mesmo desconforto que ele tem o Bahia tem em relação a isso. Até porque ele se personalizou aqui. Ele conseguiu uma idolatria bonita, magnífica, méritos dele. Mas é uma situação que eu dependo mais dele do que da gente aqui. Com relação ao Flamengo, eu já conversei com o Flamengo a respeito. Eu dependo muito dele para que isso avance. Eu, há mais de dois meses, procurei o Tite para renovar um contrato mais longo com ele. Eu acho que o Tite está até confortado em relação a isso. O Tite parece que tem contrato com o Internacional até março ou abril. Os seus procuradores devem estar buscando entendimento com o Internacional para isso. E com relação à pretensão do Bahia em tê-los por um período mais longo, eles já têm ciência. Ambos já têm ciência. Por acaso, você citou três desses quatro, três, que são profissionais que já trabalharam conosco. Tanto comigo como com o Joel. O Amaral trabalhou comigo, o Coelho trabalhou comigo e o Toral trabalhou com o Joel e comigo. Eu conheci o Toral iniciando a vida. Mas, sincero e honestamente, nenhum desses jogadores a gente conversou com o intuito de vir para cá. Mas a nossa preferência é manter o Marcos. Do Fábio Bahia não existe nada. Vou pela eliminação. Do Adriano, é um sonho. Dele, inclusive. Ele me procurou. Me disse que não estava se adaptando na China. Me perguntou se a gente ficaria feliz com ele de volta. Ele disse que sim, claro. Mas que o Bahia não tinha como mexer com esse assunto na China. Ele tem um contrato de mais de três anos. Se ele e os procuradores dele se dispusessem a entender e convencer as pessoas da China a liberá-lo, do clube da China, liberar, não teria problema nenhum. Com relação ao Moraes, é uma operação complicada. Ele tem contrato com o Corinthians até junho. Uma operação com o Corinthians nos favorece na questão financeira. No momento que ele fica livre, essa operação encarece. Então, nós temos que encontrar um entendimento para poder ajustá-lo dentro do orçamento do Bahia, que não é uma coisa tão fácil. Eu me despedi do Lulinho e disse, olha, eu já praticamente deixei tudo acertado lá no Corinthians. Você? Não, Paulo, eu quero ficar. O Souza. O Souza é um problema diferente. O Souza também é um desses que querem ficar. Só que o Souza termina o contrato dele até dezembro. O contrato dele vai até dezembro com o Corinthians. E aí a gente tem que conversar sobre um processo de mais um ano de contrato, além de 2012, 2013, porque ele está muito bem aqui, está muito feliz aqui. A família dele gostou muito de viver aqui. Então, eu estou desdobrando. Eu vou para o Rio, o procurador dele é do Rio. Eu vou sentar com o procurador dele para resolver com o Corinthians. Eu já resolvi. O Vander, ele está no Flamengo. Teve a infelicidade de ter duas contusões praticamente seguidas. Ficou muito tempo não estando em atividade. Isso dificultou muito. Mas o Flamengo continua acreditando muito nele. Nós já iniciamos uma conversa de um reempréstimo para que ele permaneça lá. Até porque eles continuam acreditando muito no jogador. E o Bahia vê com bons olhos esse reempréstimo dele se manter lá. Com relação ao Ananias, a gente está aguardando também algumas coisas que estão surgindo para que ele prossiga a sua vida em um outro segmento. Até porque ele esteve muito bem no campeonato brasileiro da Série B. É possível que surja alguma proposta e o Bahia venha negociar. Ele é um jogador que vem se destacando no mercado. É um jogador procurado. Acredito que se porventura venha a ter uma proposta satisfatória para os anseios do Bahia, é possível até que esse jogador venha a ser negociado. Obrigado. Obrigado.